E aí pessoal, Leuto Oliver, vim passar uma dica pra vocês sobre Ubermoto, quem tá iniciando aí Não é o mar de maravilhas igual muitos falam, a câmera tá embaçada aí, mas depois nós arrumamos Não edito vídeo nem nada, meus vídeos vai ser bem esclarecedor, tá? Passar a realidade pra quem quer começar ou pra quem tá aí É um frio da porra, então talvez se afrienta aí pra ser levado em consideração isso Hoje é feriado aqui em Goiânia, na verdade eu tô aqui em Aparecida, Garavelo Quem é de Goiânia aí, tá começando, esses vídeos meus vão ajudar bastante Hoje, feriado, comecei antes das sete horas, hoje agora já é oito e meia, peguei duas corridas só E isso que eu não fiquei parado, né? Eu não peguei corrida e vim andando, vim andando Lembrando que eu tô na Motu, o código vai ficar embaixo aqui na descrição E a Motu é 60 km com 1 litro de gasolina, vamos ser pessimista, né? Falar aí que ela é 50 km com 1 litro, então duas corridas Peguei em Aparecida, levei pra Goiânia De Goiânia peguei mais uma, voltando pra Aparecida e tô andando, tô andando, não pega de corrida nenhuma Hoje, porém nos outros dias as corridas são legais, dá pra tirar bom, entendeu? Dá pra tirar legal Comparando-se ao carro, dá pra tirar o mesmo valor Eu costumo dizer que a moto você não ganha mais que o carro, você ganha até menos Porém o seu gasto é menor, bem menor do que o carro Então você acaba ganhando, acaba compensando O ganho é quase igual do carro, entendeu? Quase a mesma coisa do carro Só que o gasto é bem menor No meu caso eu tô alugado 175 por semana A embreagem da minha moto estragou Eu fiquei por uma hora na rua parado, esperando Eles vieram, trocaram a embreagem, a moto tá zero E tem revisão de tempo em tempo, tá? Então eu acho que, até pensei em comprar uma moto Mas eu ainda acho que compensa mais Ó, pra você ter ideia, na mesma hora que eu tô em Goiânia Eu posso ir pro Senador Canedo Que moto, que carro, que aguenta isso, né? Lembrando que eu tenho um carro, um Ford Ka 1.0 Tá encostado em casa Arrumei ele, deixei em casa Porque ficou caro Ficou super caro Tive que juntar dinheiro pra poder Pra poder arrumar ele Então eu encostei Porque desgasta demais O carro é conservado a novo E eu preferi deixar o carro pra família mesmo, né? E pegar a motinha Nesse pensamento Que o gasto é maior com o carro A questão do carro A questão do carro A noite ele sai ganhando Por quê? Frio demais E pelo menos nessa época que eu tô agora, né? Eu comecei agora, lembrando isso E... A pessoa vai pra festa Ela junta dinheiro Pega dinheiro Cada um dá um pouquinho e tal Vai duas, três pessoas dentro do carro Quatro E eles pagam tranquilo pra ir pra festa Agora a moto é necessidade, né? A moto é pra ir pro serviço Coisa parecida Então vai dando oito, nove horas O movimento já cai Dez horas Quem falar que bomba É mentira É... Pelo menos do meu ponto de vista, né? Pode ser que de madrugada Dá alguma coisa Eu nunca virei Não quero Ficar sofrendo aí A noite Passando frio E é isso aí, pessoal Vou passar várias dicas pra você Qual a diferença do carro e da moto Por quê que eu larguei a moto E vim pro carro Entendeu? Vou passar pra vocês direitinho Por quê que eu larguei O primeiro, a primeira coisa É a questão desse gasto aí mesmo Excessivo Enquanto eu punha 100, 150 de gasolina Pra fazer na média de 300 Né? 300, né? 300, essa média Na moto eu ponho 30 E faço 250 Nessa média Entendeu? Então, colega ali da motura É isso aí, pessoal Então, vou arrumar o vídeo direitinho Vai subir hoje ainda, tá? Pessoal, curta e compartilha É, pra quem tem dúvida Ah, Leil, você não fala mais da Cellcoin? Cara, a Cellcoin É, tá muito boa Vou postar alguns vídeos aqui dela Quando for assunto de Cellcoin Vou colocar antes Cellcoin Que é um banco aí legal Dá pra você ganhar um dinheiro Mas Com o Pix, cara Com o Pix evoluído As pessoas estão pagando pouco Então, eu continuo utilizando, né? O Cellcoin O Cellcoin e os outros aplicativos aí Que a gente já conhece Mas Eu dei um tempo E minha família Minha esposa Administra a loja E eu Vim pra rua Correr atrás do dinheiro Porque É complicado Viver só disso Não dá Como todos sabem Só isso não dá Tem que ter alguma outra coisa E como eu não quero Montar a mercearia Uma sorveteria Um Sei lá Eu acho que é um gasto aí É um risco, né? Que pode ser que dá certo Ou não Meu nome é Leilton Oliver De Goiânia Goiás Tamo junto, viu? Respeito e admiração